Meu nome é Wilia, eu tenho 30 anos, eu iniciei aqui no Simas com um curso de tomografia e ao decorrer do curso eu consegui uma vaga, que eles me deram uma oportunidade enquanto eu estava fazendo o curso. Elas estão fazendo a matrícula, estou aqui com a Esmeria, e aí conversando com a Esmeria ela me trouxe uma informação muito importante. Esmeria, quem trabalha no BP? Conta aqui, conta pra gente. A minha filha trabalha no Beneficência Portuguesa, no BP, e nós vamos sondar o processo seletivo interno quando abre as vagas. E ela falou, mãe, o que nós soubemos na realidade é que não é um padrão, mas eles dão preferência a quem tem Simas no currículo. Pessoal, eu estou aqui com a Joyce, a história dela é incrível e nós vamos reservar um momento pra contar essa história. A Joyce, ela é aquela aluna que formou em Radiologia, participou de um processo seletivo num concurso em Jundiaí. Ela estava com mais sete homens, todos com experiência disputando aquelas vagas. E eles foram escolhidos e ela ficou de fora. E ela desistiu, ela falou, quer saber? Estou fora. Ficou seis anos afastada da profissão e ela tomou uma decisão, vir fazer uma especialização em mamografia. Participou do processo de seleção com várias pessoas e ela conseguiu o Sim dela. E eu estou com quem aqui? Com a Joyce. Olá. Parabéns, Joyce. Obrigada. E está feliz? Eu estou muito feliz, né? Você... Essa conquista não tem palavras. Você tinha experiência já? Não. Sem experiência, conseguiu a primeira oportunidade. Nós vamos contar essa história em breve. Eu comecei o curso aqui de especialização em mamografia em fevereiro, né? E aí eu comecei a atualizar meu currículo, porque eu já estava dando encaminhamento nessa especialização de mamografia. E aí, eu consegui uma vaga na área, raio-x e mamografia também. E aí eu ainda estou estudando e estou trabalhando na área, já estou atuando, graças a Deus. Quando eu cheguei no Simas, eu vi o mural de vagas. O mural de vagas fica no corredor e tinha o mural dos ex-alunos que entraram na área. E aí eu falei assim, eu vou estar nesse mural. E foi uma esperança. Eu coloquei assim que... Não, eu vou estar nesse mural um dia. E eu tinha essa expectativa de que um dia estaria. E hoje eu estou lá naquele mural de vagas. De ex-alunos. Então, assim, fez toda a diferença. A questão de fazer, especialização. Fui para mamografia. Ótimos professores, né? Professora Sandra, que eu amo de paixão, estava me falando agora há pouco. Professora Aymar, professora Vera. Tive aula com o professor Douglas também, muito bom. Então, assim, é um time maravilhoso de professores. Não tem como você não se inspirar, né? E não querer buscar conhecimento e não querer fazer diferença. E não querer continuar lutando pelo seu sonho. Porque a gente implanta um sonho. A gente investe, faz uma graduação. E aí, ao invés de guardar o diploma, a gente tem que continuar correndo atrás. E aí, por isso que a especialização faz toda a diferença. Aí, pessoal. Estou aqui com o Nelson, que é aluno do Instituto Simas de Ensino. Ele está um pouco mais que um ano tentando entrar no mercado de trabalho. E agora, ele traz uma grande novidade para a gente. Que ele conseguiu a sua contratação. Sabe por que o Nelson conseguiu? Porque ele não desistiu. Ele está me contando aqui que ele faz vários cursos. Está sempre buscando qualificação, capacitação. E agora, ele conseguiu entrar na profissão. É o que eu falo para você. Se você não desistir, buscar conhecimento mais que os seus concorrentes, você também vai chegar lá. Está feliz? Nossa. Parabéns, hein? Obrigado. Olha que legal. Um aluno entrando no mercado de trabalho enquanto... Ele é aluno. Está estudando ainda. Está aqui negociando. Vou fazer online agora. Vou fazer AD. Está todo feliz. E é isso que a gente quer. Ver os alunos sendo contratados. Parabéns, Nelson. Obrigado. É isso aí. Que bacana. Eu contei para a minha amiga. Foi onde ela descobriu o Instituto Simas. E através das aulas no Instituto Simas, eu apaixonei. Porque se você levantar a sua cabeça, se você ter fé em Deus, as portas vão se abrir. E assim, já tem dois anos que eu estou na densitometria óssea. Foi a professora Vera através do Instituto Simas. Então, eu quero falar para vocês. Não desista dos teus sonhos. Acontece o que acontecer. Luta. Levanta a cabeça. Não deixa a tristeza, a depressão tomar conta de vocês, não. Levanta a cabeça. Estuda. E vai. Porque no final dá tudo certo. Meu nome é Elisângela Cônsuli. Sou formada técnica em radiologia. Em fevereiro agora, eu ingressei aqui no Instituto Simas, cursando a especialização em mamografia e densitometria óssea. Trabalho no grupo Fleury. E tive uma oportunidade interna de participar de um processo para trabalhar na mamografia e na densitometria óssea. E o curso de especialização me ajudou muito. Me abriu uma porta e acendeu aquela chama, que eu achei que já não existia mais. Quando eles pegaram o meu currículo, eles falaram assim, nossa, você quer indicação do Simas, né? Eu falei, Simas? Simas? Eu não acredito. Eu venci na vida, meu Deus. Aí eu pensei, eu me recordei do que eu fui lá atrás para o Simas. Aquela aluna que estava lá nos corredores da escola, estudando dia e domingo. Então, eu fui bem sincera na entrevista. Eu falei, olha, faz um tempo que eu não faço raio-x, não tenho experiência. Tenho uma boa noção pelo meu estágio, que foi muito gratificante. Então, eu fui muito bem nessa entrevista, eu acredito, né? Deu tudo certo. Quando eu estava voltando para casa, antes de chegar em casa, eu desci do trem. O telefone tocou novamente. Gente, no mesmo dia da entrevista, falou, Isabela, você pode começar amanhã. Eu falei, ah! Cresceu, explodiu a minha vida de eventos, emprego. Tinha que dar aula em pós-graduação, em graduação. Trabalhava no hospital. Era uma loucura, né? Isso foi uma coisa, assim, foi uma estala de dedos, que aconteceu em questão de um ano e meio, em dois anos no máximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do YouTube do Instituto Simas de Ensino. Já coloca para mim aí no chat de qual cidade você fala, qual é o seu estado. Eu quero saber se a gente tem várias pessoas que estão espalhadas aí por esse Brasil e que decidiram estudar com o Instituto Simas de Ensino. E também eu quero que você digita um, se você está vendo e ouvindo bem. Ou dois, se você não está vendo e não ouvindo bem. Eu quero saber se a nossa conexão está legal, se a nossa imagem, nosso áudio está chegando legal para você. Afinal de contas, você merece o melhor conteúdo. O conhecimento é a chave. É ele que te aproxima do seu objetivo e te afasta dos seus concorrentes. Esse projeto vai acontecer todos os dias às 8 horas da noite. Se você está aqui, parabéns por você reservar um tempo para buscar e estudar. É isso que vai te diferenciar dos seus concorrentes. É isso que vai te aproximar do seu grande sonho, do seu grande projeto. Hoje à noite nós vamos trazer um conteúdo com um dos nossos especialistas. Então faz as suas anotações, marca aí tudo que você puder. Aprende com o nosso especialista. Afinal de contas, você reservou um tempo e você merece o melhor conteúdo, tá bom? Não esquece, todos os dias estaremos aqui trazendo um professor convidado para te ajudar nessa jornada do estudante. E não deixa essa mensagem ficar só com você. Ajuda a compartilhar esse conteúdo. Compartilha esse link com mais pessoas. Traz mais pessoas aqui para o nosso canal do YouTube. Curte o nosso canal do YouTube para que o YouTube mostre que o conteúdo é relevante e desta forma a gente consiga chegar a mais pessoas e fazer com que esse projeto cresça cada vez mais. Que bom que você está aqui. Fico muito feliz. E agora eu gostaria de convidar o nosso especialista da noite para te entregar um conteúdo ouro. Que bom. Boa aula e até daqui a pouco. As técnicas mais comuns da radiologia intervencionista são vasculares, angioplastia e embolização. Outras, biópsia e drenagem. Você consegue ali utilizar a drenagem. A técnica para fazer drenagem de fluidos, drenagem de abscesso, drenagens de hemorragias, utilizando a radiologia intervencionista. Essas são as mais comuns. Vocês vão encontrar coisas mais diferentes no dia a dia. Ela é uma técnica que vem ali evoluindo cada vez mais. É curioso o quanto evolui a radiologia intervencionista. Hoje a gente já consegue fazer intervenção na próstata, intervenção no útero. Existem pesquisas para o câncer de mama. Então é uma coisa que está realmente em grande evolução. E é uma área carente de profissionais. Pessoal, vou ser bem sincero para vocês. Eu vejo, por exemplo, lá onde eu trabalho, que é difícil você conseguir troca, por exemplo. Eu posso trocar com qualquer colega o meu plantão. Tipo, amanhã eu vou dar aula também, precisei trocar o plantão. Eu preciso selecionar a dedo quem vai cobrir meu plantão, porque eu sou o único do plantão que faz hemodinâmica. Então isso é muito ruim para a empresa. E ruim principalmente para mim. Eu preciso, eu dependo de colegas específicos para fazer essa troca de plantão. Então é bem complicado. E quando você vai contratar, o mercado de trabalho é muito carente em profissionais das técnicas radiológicas que operam equipamento de hemodinâmica. E vocês vão ouvir muito no mercado. Não sei nem se vocês já não ouviram, claro, que técnica na hemodinâmica não faz nada. Rapaz, o que eu faço de procedimento na hemodinâmica, que é a parte administrativa, claro, fazer cadastro, envio de exame, liberação para laudo, filmagem. A gente tem que fazer os filmes em alguns procedimentos. Ah, professor, mas no hospital XYZ, o médico que faz a filmagem? Justamente. Por que o médico faz a filmagem? Porque o operador do equipamento não sabe fazer. Então, obviamente que ele vai ter que fazer. Se o cara não sabe fazer, o que resta é ele mesmo fazer. Paciente para na mesa, né? Você tem que fazer massagem. Você não sabe fazer massagem cardíaca. Você não sabe as técnicas de reanimação. Então esse é um problema. Você trabalha num setor em que o paciente já chega infartado. Ele infartou já. E aí você vai tentar ou reverter esse infarto, ou você vai ter ali o diagnóstico do porquê que ele reinfartou. Porque a reversão foi feita lá no pronto-socorro. E tempo é fundamental. No caso da angiografia cerebral, quanto mais tempo você demorar para resolver o problema do paciente, mais sequelas esse paciente ele vai ter. Tem uns exemplos aí, outros exemplos aí de aplicação da radiologia intervencionista, na verdade. Você coloca filtro de veia cava, biópsia transjugular, você tem estente de vias biliares, né? Você tem ali intervenção por ressonância magnética. Tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Corbiópsia, você tem aspiração de células suspeitas, você tem estente urológico, você tem vários procedimentos intervencionistas que são feitos aí por meio do diagnóstico por imagem. Eu coloco o diagnóstico por imagem por conta da ressonância e do ultrassom, tá? Não é só utilizando radiação ionizante. Você usa ondas mecânicas, que é o caso do ultrassom, e não ionizante, que é o caso da ressonância magnética. A indicação aí, né? Para essas intervenções e os métodos, você tem ali, né? Espasos vascular, você tem o caso de balão, uso de drogas, você tem estente, filtros, no caso de procedimentos cirúrgicos, que existem a chance aí de mandar um trombo para a corrente sanguínea do paciente, você coloca o filtro de veia cava. Existem vários tipos de procedimentos utilizados aí na hemodinâmica. Você tem as embolizações, que é esse exemplo que eu dei para vocês. Você tem embolização de órgãos específicos, então eu vou retirar um rim, por exemplo, tá? Por N motivos. Então, antes de fazer a cirurgia, eu encaminho esse paciente para a hemodinâmica, vou obstruir as artérias do rim do paciente, obstruir as artérias do rim do paciente, ele sai da sala, tá, gente? Ele não recebe alta, tá? Ele sai da sala para o centro cirúrgico, no centro cirúrgico, né? É feito a incisão e retiro o rim do paciente sem risco de hemorragia, porque todas as artérias do rim eu já obstruí. No caso da cirurgia convencional, você vai ali, vai retirar o rim e as artérias que tiverem saindo sangue, eu vou fechar essas artérias. Então, a chance de eu deixar uma artéria ali escondida, vazando ainda, ela existe. Com a hemodinâmica, isso reduz muito, porque eu vou injetar contraste em todas as artérias e eu vou ver onde está vazando. Está vazando ali, na artéria renal X. Eu vou lá e vou obstruir aquela artéria colocando ali microesferas ou até uma prótese metálica para fazer essa obstrução, uma mola, né? Cara, eu atuei muito a parada de paciente. E eu até falo para os colegas, eles sabem que eu estava numa parada por quê, né? Você também passou por isso, com certeza. Você está na hemodinâmica, né? Uma coisa é você fazer, como já aconteceu, uma parada lá no serviço de diagnóstico por imagem. Você vai lá, coloca o paciente no chão, depende de onde ele está, você começa a fazer massagem, beleza. Aí chega o time de resposta rápida e tal, o TRR. Aí começa ali, droga e tal. O cenário que vocês já viram aí em filmes, beleza. Quem nunca viu ao vivo. Na hemodinâmica, Thiago, me corrija se estiver errado. Você está fazendo isso, irmão, com colete de chumbo, com protetor de tireoide, tá? Embaixo da ampola. Então você está ali, cara, fazendo massagem, aquele baita peso em você, porque o chumbo é pesado, fazendo massagem no paciente, X comendo solto, né? Porque o médico quer abrir a artéria rápido porque o paciente está parado, o paciente está morto, né? Então, vamos lá, vamos abrir, fazendo massagem. Aí quando você termina, tira o colete, tem a marca do colete assim no seu corpo de suor. Porque, meu, gasta muita energia, muita energia. E aí você ouve colegas que falam, né? Radiologia intervencionista, hemodinâmica, é só ficar lá dentro, lá e resetar o aparelho quando ele emite ali os 5 minutos de escopia. Não é isso, não, cara. Não é isso, né? Discordo e tenho a prática do dia a dia que também fala a favor de trabalhar muito. O Thiago ali foi cirúrgico, tá? Uma investigação de exposição, né, em operadores em radiologia intervencionista foi feita aí por uma revista, na verdade por pesquisadores, e publicado na Radiology, né? Um estudo foi conduzido para investigar como a exposição do operador em radiologia intervencionista é afetada por várias condições comuns de imagem de fluoroscopia. Os níveis de radiação dispersa ao redor da cadeia de imagens de um sistema angiográfico de braço C foram medidas com um phantom antropomorfóbico, né, na forma de um corpo, de abdômen, na verdade, em diferentes posições ou em diferentes condições de imagem. E a curva de doses foram construídas num simulador. O grande, né, isso daí a gente fala na tomo, fala em todas as formações de imagem, né, o efeito da mudança do FOV, né, ele tem interferência direta ali na dose. A distribuição da radiação, a radiação parasita ou a radiação secundária foi comparada para FOVs aí de 28, 20 e 14 centímetros, tá? Quando o FOV foi reduzido de 28 para 20, a taxa do Kerma no ar, que é a dose, né, espalhada no ar, de entrada no fantasma, no phantom, foi mais que o dobro da taxa de dose de radiação dispersa, aumentaram ali a taxa de 30%. Então, assim, mudando de 28 para 20, a taxa de entrada, ela dobrou e as taxas de radiação dispersa, né, aquelas radiação secundária, né, ela aumentou ali aproximadamente 30% na cintura e no colarinho do operador, então na parte da pelve e na parte da tireoide. Quando o FOV foi reduzido ainda mais, né, de 20 para 14, a taxa de Kerma de entrada no phantom aumentou apenas ligeiramente e a taxa de dose de radiação perdida caíram ali aproximadamente 50% na cintura e no colarinho, né, na pelve e na tireoide. Assim, a exposição do operador foi maior com o FOV no tamanho de 20 centímetros. Essa daqui, né, é o desenho, né, que ilustra, né, a localização do FOV, né, que está circulado aqui em cinza, ela está aqui, ó, esse daqui é o FOV, a distância do operador, está aí a angulação, né, desse, do operador. Essa daqui é a forma que nós, na verdade, o médico trabalha, em alguns casos vocês trabalham, mas aqui do lado do médico, por causa, por exemplo, da CPRE, colângio-pancreatografia retrógrada endoscópica. É um procedimento em que você tem que estar na sala aqui para ajudar o médico. A posição do operador para acesso femoral, né, direito, localizado ali, né, nas posições de medida. Essas daqui são as posições de medida que foram feitas a cada 30 centímetros nesse teste. E olha só que curioso, ó, aqui na posição A, aqui quanto mais vermelho, é maior a dose. Quanto mais verde, menor a dose. Então, reparem ali, ó, que conforme o intensificador, ele vai, né, o feixe, na verdade, ele vai ficando menor, vai diminuindo a dose aqui no operador. Aqui, no caso, é o médico, tá, gente? Essa comparação foi feita, hein? Foi feita no médico radiologista. Então, tá aqui, ó, 4 miligreis por hora, 2 miligreis horas, 1 miligreio hora, 0,5 miligreio hora, e 0,25 miligreio hora. Então, 4 miligreis hora, aqui você vê que já tá pegando o médico. Agora, aqui, você tem uma dose muito maior, aqui, de 2 grays por hora, né, muito menor de 4 grays. Então, essa posição, ela é uma posição mais segura pro médico. Em contrapartida, você tem um campo de visão menor. Aqui, ó, o efeito da radiação, né, de filtragem do feitice petral, né, de cobre, na exposição do operador. Então, esse daqui é um filtro que você utiliza de cobre pra fazer, né, a aquisição das imagens. Reparem que também ela tem influência direta aí, com a dose, no operador. Em contrapartida, né, quando você usa aí uma colimação menor, você tem aí uma dose no operador, no médico, menor. Ah, professor, mas a gente tá falando do operador e não tá falando do paciente. Então, o paciente, qual que é o limite de dose pro paciente? Não existe, né? O limite de dose pro paciente é seguindo o princípio alara, né, tão baixo quanto razoavelmente exequível, tá? Ou seja, você vai utilizar o mínimo de radiação possível pra dar diagnóstico ou fazer a terapia nesse paciente. Esse é o princípio de proteção do paciente. Em contrapartida, eu preciso me preocupar com o médico ou com o operador que estiver ali dentro daquela sala. efeito do aumento da espessura do abdômen. Então, quanto maior o paciente, obviamente, maior vai ser a dose empregada pra fornecer aquela imagem diagnóstica ou terapêutica. Então, quanto maior o paciente, maior a dose em que o médico ele vai receber. Então, aqui, reparem, um abdômen pequeno, uma dose extremamente baixa, um abdômen ali médio, uma dose relativamente alta. Um abdômen obeso é, obviamente, uma dose muito alta. Você tem aqui 8 miligreis por hora aqui na região das gônadas do médico. Então, como que a gente supera esse problema? Aqui na hemodinâmica a gente consegue colocar um saiote de chumbo aqui no equipamento. Então, você já blinda aqui essa passagem. E o médico ele tem também o chumbo. Então, você tem chumbo no aparelho e chumbo no médico. Então, a dose que ele vai receber é mais baixa, é atenuada. Efeito da mudança da posição do paciente. A posição do equipamento ou do paciente, no caso. Então, aqui, você tem aqui o paciente, a exposição próxima da punção. E aqui, você tem a punção acontecendo e o equipamento lá na região de interesse do estudo. Então, quando o médico utiliza o equipamento para fazer a punção guiada aqui por esse aparelho, ele está recebendo mais dose. E lembra que eu mostrei lá para vocês o método de Seldt? Teoricamente, você não precisa acompanhar aquilo com escopia. Você faz aquilo ali com as suas habilidades do tato mesmo, tá? Só que tem alguns médicos que eles utilizam ali o equipamento de radioscopia para acompanhar a introdução desse catetra. E isso aumenta muito a dose no médico. E aí, a gente chega aí ao primeiro exame que nós vamos falar, né? Que é a angiografia cerebral. A angiografia cerebral, ela pode ser indicada após acidente vascular encefálico, ou ataque isquêmico transitório, o AIT, por exemplo. Se tiver sendo considerada a colocação de estente ou ainda ter ou fazendo um tratamento por carótida. Isso daqui é uma imagem de angiografia, tá? Pra quem não conhece. Só que pra falar da imagem de angiografia, a gente tem que falar um pouquinho também da anatomia. A gente vai chegar lá. A angiografia, ela fornece imagens detalhadas dos vasos sanguíneos, comumente como também os vasos do coração, pulmões, cérebro ou pernas. Também ele pode se fornecer imagens fixas ou vídeos, tá? Denominado sinioangiografia ou sinicoronariografia. A angiografia cerebral, essa técnica, ela foi desenvolvida pela primeira vez em 1927 pelo neurologista português, Engas Moniz, da Universidade de Lisboa. O Engas, né, ele recorreu à angiografia cerebral para diagnosticar diversas lesões nos cérebros, como tumores ou problemas vasculares cerebrais através de contraste e raio-x, contraste raio-x intravenoso. Em 1929, o seu colega na Universidade de Lisboa, o Reinaldo dos Santos realizou a primeira aortografia em uma artéria aorta e seus principais ramos são examinados, tá? Então, ele pegou e já tocou contraste na aorta do paciente e conseguiu ver todos os vasos que se originavam ali, né, surgiam da aorta. Então, isso daí foi uma técnica muito interessante. Mais tarde, em 1932, outro professor da Universidade de Lisboa, o Fausto Lop, de Carvalho, realizou a primeira angiografia pulmonar e, em 1949, Souza Pérez realizou a primeira portografia, tá, também em Lisboa, tá, uma, é, um estudo da veia aorta. Então, reparem que aí Portugal passou à frente aí na radiologia intervencionista. E Edgar Munhoz, ele ganhou aí o prêmio Nobel de Medicina em 1928, 1933, 1937, 1944, 1949. A anatomia básica do cérebro aí pra gente entender como que funciona esse procedimento é a gente ver ali as imagens dinâmicas da radiologia intervencionista, mais especificamente da hemodinâmica, tá. O sistema nervoso central, SNC, é a parte do sistema nervoso formada pelo encéfalo e pela medula espinhal. O sistema nervoso é fundamental para a percepção do mundo que nos cerca, também para o funcionamento do corpo e a realização de atividades como locomoção, raciocínio e memória. O legal da radiologia intervencionista é que vocês conseguem ver isso na prática. eu vou mostrar para vocês um videozinho que é o teste de UADA. O teste de UADA ele é feito quando você pretende tirar um hemisfério do paciente. Nossa, professor, tirar metade do cérebro? Por que que alguém faria isso? por conta de uma um problema sério de epilepsia? Uma coisa é o que vocês veem em filme ou vocês conhecem, né? Que é aqueles ataques epiléticos, né? A pessoa começa lá, né? A perder o controle do seu corpo, né? Tremendo, salivando, defecando, urinando de forma descontrolada por uma crise, né? Um colapso de comunicação entre os hemisférios. E isso acontecendo uma vez por semana, duas vezes por semana, sei lá, né? Três, quatro vezes por mês, tá? Isso, tudo bem, né? Todo mundo aqui nessa aula concorda que isso é compatível com a vida, né? Você consegue, né? Viver com isso durante um bom tempo sem nenhum prejuízo. É constrangedor? É. Mas você consegue ali, né? Viver com isso. Agora, imaginem vocês tendo essa crise, tá? Você, um familiar, tendo essa crise de dez em dez minutos, de trinta em trinta minutos. É incompatível com a vida, né? Você tem um ataque epilético a cada trinta minutos. Então, existem pessoas, é raro, mas existem pessoas que têm esse grau de severidade da crise epilética. E aí, qual que é o tratamento? O tratamento, ele é radical, né? Você tira, né, metade do seu cérebro e aí não existe mais essa falha de comunicação entre os dois hemisférios. qual hemisfério tirar? O teste de UAD, ele serve pra isso. Você injeta uma droga anestésica em um hemisfério e você vê, você começa a perceber a consequência de não ter aquele lado. Uma vez anestesiado, aquilo perde a sua função momentaneamente. E aí, você consegue ver se o paciente ele para de falar, se ele perde um lado só ou se ele perde a força no outro lado também. você vê também se ele tem algum déficit de compreensão justamente com esse teste de UAD. A gente vai ver isso pro começo pra frente. E aí, é justamente, né, isso aqui, anatomia e fisiologia aplicada, né, ou demonstrada na prática. O cérebro, ele é um órgão do sistema nervoso central muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Esse órgão constitui a maior parte do encéfalo. Muitas pessoas confundem o cérebro com o encéfalo. O cérebro é parte do encéfalo. Ele representa ali 80% da massa total do nosso encéfalo. O cérebro, ele é um órgão do sistema nervoso. Ele é um órgão que compõe ali o encéfalo. Nós temos aí o hemisfério, o cérebro, ele é dividido em duas partes. Basicamente, tá? Tem outros lobos aí que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas, enfim, a gente consegue dividir ele em hemisfério direito e esquerdo. Normalmente, tá? O que é normal? O que a maioria das pessoas fazem. Então, o normal é lado esquerdo você tem a linguagem, raciocínio lógico, pensamento analítico, sequencial e temporal, né? Pensamento sequencial e temporal, pensamento lógico e linear. No lado direito, nós temos a visualização, imaginação, a parte emocional, a criatividade, intuição, raciocínio espacial e também a parte que a gente consegue ali compreender ou, né, entrar ali no ritmo da música, né? A gente consegue a parte que a gente sente prazer pela música, tá? O curioso do cérebro é que a gente, tudo isso que eu falei aqui, é possível que o outro lado consiga absorver essas funções, tá? Um exemplo clássico disso é o caso do cantor lá, do Herbert Viana. Quando ele sofreu um acidente, ele perdeu a fala, né? Aquela queda lá do paraglain, se eu não me engano. Ele perdeu a fala, ele não conseguia falar, né? Como que o cantor, né, ele perde a fala? Só que quando o médico falou com ele em francês, ele respondeu em francês. Ele não conseguia falar português, mas ele conseguia falar francês. Por que que ele conseguia falar francês e não conseguia falar português? A fala não é a mesma coisa? Não está tudo no mesmo lugar? Não. Em um lado do nosso cérebro, nós temos a linguagem, tá? Nossa língua materna, uma língua que nós aprendemos na nossa infância e que ficou registrado ali naquele lobo. Já no lobo de criatividade, de imaginação, fica lá registrado a nossa aprendizagem. Então, o nosso segundo idioma, o nosso terceiro idioma, que seja, fica armazenado nessa região do cérebro. Então, você consegue utilizar essa região para se comunicar. Então, reparem, se eu perder essa parte do cérebro que é responsável pela linguagem, eu consigo utilizar outra parte do cérebro para falar. É o caso das pessoas que têm o AVCH, que tem o famoso derrame, que vocês ouvem muito falar. isso, a pessoa, se ela fizer uma reabilitação, ela volta a falar. Só que ela volta a falar de uma forma meio diferente, obviamente, de como era a sua fala antes desse acidente. Então, por que que isso acontece? Ah, professor, porque aquele lado lá foi danificado, então ele vai falar, né, de uma forma mais deficiente, né? Não, não tem nada a ver. É completamente errado. Na verdade, você está falando com sotaque. Você está aprendendo a falar português, tá? A falar o nosso idioma com o lado do cérebro que ele não tem todas aquelas características da nossa língua materna. Por que que nós não falamos com sotaque aqui agora? Porque essa aula aqui, eu estou dando essa aula com vocês e eu não estou falando como se fosse um gringo, né, um estrangeiro falando. Porque é a nossa língua materna, é a minha língua materna. Eu aprendi a falar português a partir do momento que eu nasci, vendo os meus pais, vendo os familiares falando. Isso ficou registrado no meu lobo de linguagem materna. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Japão. O meu idioma seria, né, a minha linguagem, a minha fala seria extremamente natural porque é a minha língua nativa. Só que a partir do momento que eu tenho que aprender um segundo idioma, um segundo idioma, dificilmente ele vai ser tão fluente quanto um idioma nativo. Então, isso é só uma curiosidade para vocês. Um brinde. E aí, o nosso encéfalo, ele é composto ali pelo cérebro, tá, que tem ali o teleencéfalo e de encéfalo. Nós temos o tronco encefálico, nós temos ali o mesencéfalo, a ponte e o bubo. E nós temos o cérebro ali que é composto pelo cérebro apenas, tá. Então, você tem toda essa composição do encéfalo. Então, repare que realmente o cérebro compõe 80%, os outros 20% que é composto por outros órgãos, tá. Então, não é, o cérebro não é, o encéfalo não é só cérebro, tá. Essa daqui é uma vista lateral e aí a gente começa a ver que o cérebro é dividido ali em lobos, tá, você tem o lobo frontal e o curioso, tá, isso daqui é muito importante para vocês, principalmente vocês que depois vão querer ingressar aí na área de tomografia computadorizada, você tem que confundir com o lobo frontal. Já na vista lateral é comum ele confundir aqui, não entender onde começa o parietal é onde começa ali o temporal, então nós temos o lobo frontal, parietal, temporal e aqui o lobo occipital, tá aqui, laranjinha. E, obviamente, né, dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Aqui uns exemplos também para vocês entenderem também outras características do cérebro, nós temos os sucos e os giros, tá, então, suco e giro, tá, a gente consegue ver muito bem isso na tomografia, na hemodinâmica, a gente só vai ver quando nós fizermos, né, uma tomografia, na hemodinâmica a gente consegue fazer uma tomografia, tá, em alguns equipamentos, então nós temos aí, por exemplo, né, a área de broca, tá aqui a parte motora da fala, que tá bem aqui, nós temos aqui, né, a área de interpretação, tá bem aqui, ó, essa região que faz a gente compreender, teoricamente, essa região que vocês estão utilizando aqui na aula de hoje, nós temos aqui, né, o suco central que vai dividir justamente, né, os outros sucos para a gente entender a parte motora e a parte de interpretação, e o lobo occipital, que é o lobo responsável pela visão, tá, esse lobo aqui, né, quando a gente fala que é responsável pela visão, é, a responsabilidade dele é compreender o que as nossas células do olho capturaram, né, lá com os forneiros e os bastonetes, né, essas células vão captar a luz, vão mandar essas diferentes informações, essas diferentes frequências de luz para o nosso lobo occipital, e nosso lobo occipital vai conseguir compreender isso que nós estamos ali de frente, né, que a gente estava visualizando, essa compreensão acontece no lobo occipital, e é justamente por isso que quando nós tomamos uma pancada muito grande, né, na cabeça, é comum a vista ficar escura, né, por quê? Por que que eu recebi uma pancada na nuca, né, no occipital, e minha visão foi afetada, por quê? A minha região de interpretação, ela foi afetada, os meus olhos estão normais, tá, agora, o meu lobo occipital não está normal, ele foi afetado, isso é uma condição temporária em muitos casos, tá, aqui nós temos a ponte e o bubo, tá, é a região do nosso corpo que é responsável pela respiração, e por estímulos aí do batimento cardíaco, tá, só lembrando aí que o cérebro, ele não controla o batimento cardíaco, né, não é que ele não controla, ele consegue controlar, aumentar e diminuir a frequência cardíaca, mas o que faz o coração bater não é o cérebro, tá, são células específicas do coração, são células chamadas células marca-passo, é por isso que quando você tem a morte cerebral, o coração continua batendo, porque essas, a produção de estímulos elétricos, ela acontece no coração, é o coração que vai fazer esses próprios estímulos, nós temos além desses lobos, o lobo insular, ele é um lóbulo profundo, pouco falado, poucos professores abordam isso com vocês, ele é mais profundo, ele fica ali no suco, no suco lateral do encéfalo, a ínsula, ela tem forma triangular com um vértice infero anterior, e está separado, ou separa, está separado dos lobos vizinhos, por sucos pré-insulares, possui cinco giros curtos e longos, esses daqui são os giros curtos, e esses daqui são os giros longos, esse daqui é o lobo insular, repare que realmente ele fica na parte mais interior do cérebro, e o lobo insular, apesar dele ser pouco falado, pouco apresentado a vocês estudantes, as suas principais funções são fazer parte do sistema límbico, e coordenar quaisquer emoções, além de ser responsável pelo paladar, ele compreende o sabor, ele consegue entender ali o sabor, quando você sente o cheiro, o perfume de uma comida muito bem temperada, você consegue compreender aquele sabor de uma forma muito mais eficiente, do que quando você coloca na boca e você está gripado, por exemplo, tá, por quê? 80% do sabor do paladar, ele é interpretado, na verdade, ele é capturado pelas células olfativas, 80% do seu paladar, ele é construído, tá, pelo seu olfato, e apenas 20% pela sua língua, tá, pelas células gustativas, então, curioso, né, você, o seu sabor, o sabor, ele é formado muito mais pelo odor do que, né, pelas células, pelo líquido, né, pelo contato direto com o alimento, então, o perfume daquele alimento, ele forma, ele é muito mais responsável pela formação do sabor, e aí você começa a entender do porquê quando você tá gripado, tá, no nariz congestionado, né, uma crise de sinusite, enfim, a comida, ela perde o sabor, né, qual a relação de uma gripe que afeta o sistema respiratório superior com o sabor, com a língua, não tem relação nenhuma, né, então, agora vocês conseguem compreender o porquê que a comida perde o sabor quando você tá gripado. o sistema límbico, né, ali, né, a amígdala, ela é a estrutura localizada no lóbulo insular, né, o lóbulo temporal ali dos mamíferos, na verdade, né, fica muito próximo do lóbulo insular, e ela é, né, formada por diferentes núcleos e, tradicionalmente, relacionada com o sistema emocional do cérebro, tá, então, você tem ali a amígdala, que é uma estrutura extremamente importante, que são núcleos, né, de células aqui, muito importantes, que vai formar, justamente, né, o sistema límbico. Curiosamente, tá, os psicopatas têm menos conexão entre o córtex pré-frontal e ventromedial, né, ou VMPFC, tá, como parte do cérebro responsável por sentimentos, né, como a empatia e a culpa, e a amígdala, ela tá relacionada ao medo e a ansiedade. Teoricamente, algumas pesquisas apontam que pacientes, né, psicopatas, né, aqueles serial killers, ele tem uma disfunção da amígdala, tá, então, é por isso que eles não sentem culpa ou medo ou até mesmo ansiedade. pra eles, matar uma pessoa seria a mesma coisa que jogar um papel no chão, essa é o mesmo, a mesma culpa que ele sente, né, ele tá fazendo algo de errado, mas ele não tem proporção do que é errado, então, em alguns casos, não são todos, o paciente que tem essa disfunção, ele é um psicopata por fisiologia, né, a fisiologia dele, né, como o corpo dele foi formado, deu essa condição pra ele, então, não é necessariamente uma escolha, mas uma obrigação, e nesses casos, muitos cientistas, eles defendem, sim, né, a pena de morte, porque não tem cura, não tem, não tem o que fazer, né, essa pessoa, ela deveria viver isolada da sociedade, porque ela não consegue, ela é um ser humano fora da curva com relação à compreensão do... dessas responsabilidades, desse grau, dessa severidade de não cumprir as regras da sociedade. E a anatomia vascular do cérebro, tá, a anatomia vascular, a gente vai começar ali pelo maior vaso do nosso corpo humano, né, do aorta, então, aorta é toda essa estrutura que se origina lá no coração, tá, então, toda essa região aqui, ó, ela se chama arco aórtico, tá, é no arco aórtico que vai surgir lá a artéria tronco bráquiocefálico, e o curioso é falar pra vocês que esse tronco bráquiocefálico, na verdade, lá no início da evolução humana, esse tronco bráquiocefálico, ele era um segundo coração, né, era necessário ter um coração, um suporte, um aporte de bombeamento sanguíneo, né, então, por isso, né, o tronco, né, bráquiocefálico, ele batia, ele bombeava também, assim como o coração, com a evolução do ser humano, isso já não é mais necessário, porque parte dessa, desse bombeamento, ela acontece aí também por conta da musculatura, principalmente no retorno sanguíneo. Também vai surgir ali a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávea. A artéria carótida comum direita, ela vai surgir do tronco bráquiocefálico, assim como a subclávea também, tá? Só que antes disso, você tem aqui a horta ascendente, onde começa aí o fluxo sanguíneo, tá? O fluxo sanguíneo arterial, então, começa aqui, ele vai surgir, né, fora do coração, primeiro pela horta ascendente, aí você tem aqui o arco a horta, que vai originar todas essas artérias que eu falei pra vocês, tronco bráquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria bráquiocefálica, artéria subclávea esquerda. Passando o arco aórtico, você tem aí a horta descendente torácica, e aí a horta abdominal, vasilíacos, aí a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas na caixa torácica, dentro do tórax, né, da cavidade torácica, você tem essas estruturas. Aí, como eu falei pra vocês, aqui você tem o tronco bráquiocefálico, carótida esquerda, tá? e artéria subclávea esquerda. Na artéria subclávea esquerda e na direita vão surgir a artéria vertebral. Artéria subclávea direita, vertebral direita. Artéria subclávea esquerda, artéria vertebral esquerda. A carótida esquerda comum, ela surge direto do tronco, do arco aórtico, tá? Então, aqui ela surge direto da aorta, daí vai subir no pescoço do paciente aqui. Esse vaso é a artéria carótida comum, por quê? Ela vai se bifurcar, dando origem a dois vasos. Artéria carótida externa e artéria carótida interna. A carótida externa, ela vai nutrir o seu rosto, tá? Toda a parte do seu rosto é nutrida pela carótida externa. A interna, ela vai nutrir o seu cérebro, carótida direita, hemisfério direito, carótida esquerda, hemisfério esquerdo. A artéria vertebral, ela vai nutrir o seu cerebelo, tá? Ela vai subir, aí vai nutrir o seu cerebelo. O curioso é que a vertebral esquerda, ela vai nutrir o hemisfério esquerdo e direito do seu cerebelo. A direita, o lobo direito e o esquerdo, ele vai nutrir os dois lados, diferente da carótida, que é só um hemisfério. Aqui uma vista inferior, tá? Quando a carótida chega lá em cima, ela vai se bifurcar, então você tem as artérias carótidas aqui, tá? Interna, tá, galera? Vamos só lembrar que interna, ela vai nutrir todo o cérebro e a externa aqui, ó, ela vai nutrir a sua face. Se o paciente, ele tem alguma disfunção vascular na face, nós vamos estudar aqui a carótida externa. Nós não vamos estudar a carótida interna. A carótida interna, a gente vai estudar o cérebro, não tem nenhuma relação aqui com a face, tá? Esse conjunto aqui, né, o círculo arterial é onde vai acontecer aqui a comunicação dessas artérias com o cérebro, tá? Artérias cerebrais, tá? Bem aqui bonitinho. Uma coisa, um detalhe importante aqui pra vocês. A pressão arterial no corpo humano, ela é controlada por baroreceptores, que são células que conseguem compreender a dilatação de uma artéria e entender se a pressão tá mais alta ou mais baixa. E isso o cérebro consegue reverter. Se ela tá muito baixa, ele vai mandar um comando pra que aumente a pressão. Seja com organização de hormônios, tá? Sempre vai ser com hormônios, na verdade. E esses hormônios vão regular a concentração de sais e aumentar ou diminuir o batimento cardíaco de acordo com a necessidade. E onde fica, né, esses baroreceptores? Eles ficam aqui no botão aórtico e também ficam aqui na artéria carótida, na bifurcação de artéria carótida interna e externa. Esses são as regiões que tem os baroreceptores. Agora, por que, olha só como a natureza, ela é sensacional, tá? Por que que eu tenho baroreceptores na carótida e eu não tenho, por exemplo, lá na artéria ilíaca ou na subclávia, na costa dos braços? Por que que eu não preciso, por que que o nosso corpo, né, a natureza, a evolução humana, ela seguiu pro caminho de que controle aqui no pescoço? Obviamente, o cérebro puxou sardinha pro seu lado, ele falou assim, eu preciso controlar a pressão em mim, né, eu preciso garantir, eu sou o mais importante, o cérebro é o mais importante, eu vou garantir que a pressão sanguínea, né, no meu interior seja a necessária pra que eu consiga sobreviver. Então, é curioso, né, que esses receptores ficam justamente bem próximos do nosso sistema nervoso central, que é justamente pra garantir a integridade do nosso sistema nervoso central. Então, esses são os vasos aí arteriais do cérebro, tá, lembrando que nosso corpo aí tem vasos arteriais, vasos venosos, tá, a ideia é fornecer o máximo de informação pra vocês, e se vocês conseguirem absorver 10% de muita informação, será muito conteúdo que você absorveu. Agora, se eu passar pouco conteúdo e vocês absorverem 10% de pouco conteúdo, será uma coisa bem significante. Então, tentem compreender ao máximo possível. E a anatomia vascular aí, né, também passa aí, né, a gente precisa compreender a composição ali das nossas cavidades do cérebro. Nós temos ali os ventrículos, tá, os ventrículos, eles são responsáveis pela produção de líquor, tá. O líquor, ele é um líquido ali que vai, obviamente, ele vai diminuir a resistência entre os tecidos cerebrais, né, entre as meninges, e também vai favorecer os impulsos de sinapse. Nós temos dois tipos de sinapse em nosso corpo. Nós temos a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse química, tá, ela vai passar por reações químicas, né, que vão fazer com que o nosso cérebro interprete aquela informação. Show de bola! A sinapse elétrica, ela vai mandar um impulso para o cérebro, mostrando, né, que nós, que tem uma informação que precisa ser interpretada. Qual é mais rápida, tá, ou melhor, quando eu vou pegar uma panela quente no fogo. Peguei lá uma panela quente. Peguei. Na hora que eu vi que estava quente, na hora que eu senti que estava quente, né, eu soltei. Essa transmissão de informação, ela foi química ou elétrica, né, só coloca aí química, elétrica, se quiser colocar só um Q, um E, também, pode colocar aí no chat e vão ver e aí eu respondo para vocês daqui a pouco. E aqui é o nosso sistema ventricular, que é justamente o que eu estava falando. Então, nós temos dois ventrículos laterais, direito e esquerdo, tá? Nós temos o terceiro ventrículo que é encontrado ali no talo, tá? E nós temos aí o quarto ventrículo, localizado ali, né, sobre a ponte, a medula embaixo do cérebro. Então, tá aqui, ó, quarto ventrículo, ventrículos laterais, terceiro ventrículo. Então, é, a parte de ventrículo é bem tranquila, tá? E nós temos aí espaço entre as meninges, tá? Existem três espaços entre as meninges, espaço epidural, que é extradural, um espaço virtual, um espaço virtual entre as duas meninges duramater e espaço subdural, né, um espaço virtual entre a duramater e a aracnoide. E é um espaço ali, subaracnoide, tá? Que é um espaço real entre a aracnoide e a pia mater. Ele é um espaço subaracnoide, um espaço subaracnoide contém vasos cerebrais e líquido, tá? Encéfalo ou céfalo-hackdiano, líquor, tá? Esses aqui são os espaços que tem entre essas membranas do cérebro e também da medula espinhal, tá? Ah, professora, isso aí é legal, ó. Eu já ouvi falar que medula espinhal é medula espinal, não medula espinhal, tá? Existem os dois termos em fisiologia e em anatomia, tá? Então os dois termos estão corretos. Você vai utilizar, você vai encontrar literaturas que falam espinhal e literaturas que falam espinal, tá? Não tá errado falar espinhal ou espinal, tá? Pelo menos na literatura tem os dois termos. Então vamos lá, ó, vamos pensar assim, ó. Eu peguei, né, a frigideira quente lá, ela tá quente. Então vai ter uma reação química, essa reação química, ela vai ser interpretada, ela vai pegar ali, não vai ser interpretada, mas ela vai ter reações químicas que vão mandar informações químicas pro neurônio e esse neurônio vai transmitir pro cérebro, certo? Enquanto se fosse elétrica, eu peguei esse impulso, esse calor aí, essa lesão, estimulou o neurônio elétrico, ele já disparou um feixe elétrico lá pro cérebro. O que é mais rápido? A eletricidade ou uma informação química acontecendo em cadeia até chegar lá no cérebro, até chegar um nódulo que vai transmitir essa informação? Com certeza a elétrica. Então a resposta correta, esse aumento de temperatura, essa lesão, a resposta é pro neurônio, né, uma transmissão, uma sinapse elétrica, tá? A sinapse elétrica, ela é muito mais rápida, muito mais rápida do que a química, tá? Isso é fácil de entender quando você começa a associar com outras coisas. Por exemplo, o odor, ele é compreendido por meio de reações químicas. Então a sinapse dessa informação é uma sinapse química. Então houve uma interação dessas partículas do ar, né, substâncias que estão ali, moléculas que estão no ar, interagiu com células da nossa sinapse, e essas células, né, ou essas próprias, os neurônios são uma célula, então essas moléculas interagiram com outras moléculas que fez com que esse neurônio compreendesse, pegasse essas moléculas e transmitisse no nosso cérebro essa informação. Então isso é uma sinapse química, tá? Então isso leva tempo. Só que o curioso, o curioso dessa parte é que a sinapse química, ela é modular, a sinapse elétrica, ela não é modular. A sinapse elétrica, o estímulo de dor, ela é sempre igual. A dor de uma agulha, espetando uma agulha, é exatamente a mesma dor de uma facada. A dor de uma facada é exatamente o mesmo de você se ralar no chão. Se ralar no chão, dói mais do que tomar tiro. Quem nunca andou aí de carrinho de rolemã e se ralou todo no asfalto, isso daí é velho, hein? Hoje ninguém quer saber disso, quer saber de videogame e celular. Mas carrinho de rolemã era legal, cotovelo, joelho, tudo ralado, doía demais, cara, doía demais. Então como que essa sinapse, essa dor é igual, é simples, galera, é muito simples. Imaginem que a sinapse elétrica, ela é um grito. Então, estamos aqui na sala de aula, não consigo ver quantos participantes, mas vamos supor que tenha 50 participantes. E aí, só o Tiago grita. Incomoda, incomoda. Então é como se eu pegasse uma agulha e espetasse um neurônio. Incomodou, doeu. Aí esse neurônio vai gritar. Só que na sala de aula, a Bruna, Silvana, a Neilane e o Tiago começam a gritar. No mesmo tom, vai incomodar mais do que só o Tiago. Então, por que que aumentou essa sensação de dor? Porque tiveram mais neurônios sendo estimulados. É exatamente a nossa gritaria em sala de aula. O Tiago gritando incomoda, mas não incomoda mais do que metade da sala gritando. Aí fica insuportável, né? É exatamente. A dor de você ralar no asfalto, são vários neurônios que estão estimulando e gritando pro seu cérebro. Meu, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Então, seu cérebro vai conseguir compreender que isso é uma dor muito, um grau de dor muito alto. Isso faz com que você sinta mais dor, entendeu? Diferente das células, né? Dos nossos neurônios aí que fazem essa sinapse química. Por quê? Se você aumentar muito o perfume, aquilo vai ficando desagradável. Tipo, vamos lá, né? O Tiago vai sair e ele vai passar perfume, certo? Ele vai passar muito perfume. Então, a Bruna vai sair com o Tiago, nós vamos, sei lá, a gente vai pra um happy hour aqui na escola. Aí, o Tiago tá com perfume insuportável. Eu e a Bruna tá olhando um pro outro, assim, nossa, que cheiro. Só que com o passar do tempo, eu e a Bruna já vai se acostumar com o cheiro do Tiago. Esse se acostumar é a modulação do nosso neurônio. Ele modulou pra que ele consiga, né, conviver com esse perfume do Tiago. Só que se chegar o Eliton, chegar nesse happy hour, o Eliton vai chegar e falar, nossa, que cheiro estranho, que cheiro forte. Por quê? As células olfativas do Eliton não estão moduladas como a minha e da Bruna. Então, essa modulação acontece. Agora, se a gente tá ali, nós quatro, no happy hour, ali na finaça, né, nos quatro. E aí, chega a Laís lá, espeta uma agulha no Gustavo, espeta uma agulha no Tiago, a dor é a mesma. Depois de meia hora, Laís foi lá e espetou a agulha de novo, a dor vai ser a mesma. Não existe modulação, tá? Eu não consigo modular isso. Essa dor é sempre a mesma. Ah, professor, mas eu ouvi falar que a gente consegue se acostumar com a dor. Então, beleza. A Laís vai ficar ali brincando de fazer a compultura na gente ali, né, e a gente vai acabar se acostumando, certo? Beleza. Só que, se eu tô ali, né, eu vou pagar a conta do happy hour, e aí, do nada, o Tiago vai brincar também e dar uma espetada, esse estímulo de dor é exatamente o mesmo. Por quê? Eu acostumei visualmente a ver aquela dor e eu sei, eu espero que vai acontecer. Então, isso acaba sendo modulado a forma de interpretação, mas a informação é a mesma. Diferente do que, se o Tiago, com o perfume dele, sair e voltar, a gente tá modulado, a gente não vai conseguir, a gente não vai achar desagradável. É só uma curiosidade aí pra vocês. Essa daqui é a vista dessas meninges, tá, galera? Então, você tem aí, ó, aqui as meninges. Então, você tem, ó, a camada superficial da duramater, tá? Tá aqui. Você tem as veias hiplocas, tá? Aqui, ó. São veias aí, são... É a vascularização do nosso osso do crânio, tá? Sim, o osso tem vascularização, tá? Pequena, mas tem, tá? Você tem aqui, ó, as meninges. Então, você tem aqui, ó, a pia mater, que é uma membrana bem fininha, que tá bem próxima aqui do cérebro, tá? E a duramater aqui, bem invisível, tá? E aí, você tem aracnoide, bem aqui, é o espaço da aracnoide. E aí, como é que foi a aula pra vocês? Me conta aí, como é que foi a aula? Tudo bem? O Instituto Simas de Ensino, ele tem, desde o seu início, em 2007, a preocupação de oferecer um ensino de qualidade aos seus alunos, e vocês fazem parte disso, tá? A gente vai estar aqui todos os dias, 8 horas da noite, trazendo um conteúdo pra você, mas a gente sabe que esse conteúdo, ela é uma ponta do conhecimento que nós temos pra te oferecer. E o que nós queremos? Que você realmente adquira um conhecimento diferenciado, que você se distancie dos seus concorrentes. Essa é a ideia. E pra isso, a gente precisa falar das nossas formações. As formações, as formações que acontecem no Instituto Simas de Ensino. Só formações profundas, né? Então, esse projeto de trazer todos os dias o especialista, nós traremos aulas diversificadas mesmo, tá? Por quê? Lá em 2000, no ano de 99 pra 2000, 97 até 2000, né? Quando eu fiz o meu curso técnico em radiologia, era muito difícil a gente encontrar um conteúdo relevante. Um conteúdo realmente que nos ajudasse, ajudasse na nossa capacitação. E hoje, você tem essa facilidade com a internet. E o Instituto Simas de Ensino, ele quer fazer isso por você. Ele quer te trazer um conteúdo com os nossos especialistas, realmente pra você aprender. Pra que você realmente adquira um conhecimento e você vá se destacando ao longo do seu processo de formação. Então, o que você já sabe é que educação continuada é pra sempre, tá? Então, o que eu vou te pedir agora? Que você fique um pouquinho mais comigo aqui. Eu quero te dar uma ótima notícia. É um benefício que a gente vai trazer pra todas as pessoas que estão estudando aqui no canal do YouTube do Instituto Simas de Ensino. Vou trazer uma palavra secreta que vai te conceder desconto nas especializações do Instituto Simas de Ensino, a nível técnico e a nível de pós-graduação. Então, fica comigo até o final, pra você saber exatamente como que você pode adquirir esse bônus. Uma coisa que tem que ficar clara pra todos vocês é que a educação continuada, ela vai te aproximar, olha só. A educação continuada, o conhecimento vai te aproximar do seu grande sonho e vai te afastar dos seus concorrentes. Você só vai conseguir se distanciar dos seus concorrentes se você tiver mais conhecimento do que os seus concorrentes. É muito importante você saber isso e é importante você dar uma atenção pra isso. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, Lucivaldo, eu sei que eu preciso me esforçar mais que os meus concorrentes. Aí eu pergunto, e por que você não faz? E aí as pessoas, elas encontram as suas desculpas, né? Ou elas compram as suas desculpas pra elas não buscarem se distanciar dos concorrentes. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna que acabou de entrar na segunda vaga de emprego dela. Ela falou, ah, eu tô muito feliz, eu consegui entrar aqui na Rede Dora em São Paulo, estou muito feliz por conta disso. E a gente comemora junto com os alunos. Por isso que nós temos, eu vou mostrar pra vocês aqui nessa apresentação, a quantidade de programas que nós temos com esse objetivo, com esse intuito, de preparar os alunos pro mercado de trabalho, de facilitar o processo desse aluno. Quando ele realmente vai buscar um conhecimento diferenciado, ele merece, é por merecimento, chegar ao seu grande objetivo e é o que acontece com quem se qualifica, com quem se capacita, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nessa apresentação. Quando você se forma, você e vocês estão percebendo isso aqui no YouTube, no YouTube, nós temos muitas possibilidades. A radiologia, ela te proporciona isso. E aí vem uma dúvida, qual modalidade seguir? Onde eu me especializo, Lucivaldo? Porque você vai precisar de especialização. Se você não tem uma especialização hoje, você precisa. Esse é o fato. As empresas estão buscando cada vez mais os profissionais qualificados, os profissionais prontos. E você vai ter que se colocar nesse rol dos profissionais qualificados. Você vai ter que ter um título. Você vai ter que ter no seu currículo a formação de especialista. Para que você realmente mostre para o mercado que você tem um conhecimento que te distancia da maioria que não tem. Senão você vai para o processo seletivo, sem oferecer nada mais do que a sua formação inicial. E o mercado, ele não espera isso. Ele quer um profissional qualificado. Então, aqui você está vendo nesse slide, vários caminhos, várias possibilidades. E é o que nós estamos fazendo, trazendo esses especialistas todas as noites para você. O que nós estamos fazendo? Te ajudando a escolher qual é a modalidade que você vai se especializar. Essa é a ideia. Eu quero que você, quando você escolher mamografia, que você seja a melhor profissional de mamografia. Quando você escolher tomografia, que seja o melhor de tomografia. Quando você escolher densitometria, que você realmente seja um especialista, que você tenha um conhecimento profundo na área de densitometria, na modalidade que você escolheu. Então, essa é a ideia. É fazer com que você aprenda com especialista e fazer com que você tome uma decisão o que você vai fazer a partir de agora com a sua profissão. Qual caminho você vai trilhar? E nós estamos aqui com você para te ajudar nisso. Não tenha pressa em escolher, mas quando escolher, vá com certeza. Porque o que eu posso te afirmar é que o Instituto Simas de Ensino tem todas as ferramentas, os especialistas, a condição que você precisa para te tornar um profissional melhor preparado, melhor qualificado. Então, a maioria das pessoas, nesse momento, eu quero que você entenda que é um comportamento da massa, é um comportamento da maioria das pessoas, elas estão aqui, olha só, nesse nível aqui. Elas estão nas redes sociais buscando esse conhecimento, buscando esse aprendizado, mas elas estão buscando um conhecimento raso. É uma pontinha do conhecimento. É de valor? É de valor, mas é pouco conhecimento. E você que está comigo hoje, onde você está? Aqui no canal do YouTube, onde você decidiu dar um passo a mais. Mas o meu objetivo é que em 2024 você tome uma decisão de vir estudar com os nossos professores, com os nossos especialistas. Eu quero que você venha para o Instituto Simas de Ensino. Eu quero que você venha para essa instituição que já está há 16 anos no mercado formando profissionais com qualidade. Nós temos vários diferenciais para fazer com que você tome a melhor decisão e faça a sua escolha. E não importa se você não mora em São Paulo. Você fala assim, ah, Luiz Paulo, mas eu não moro em São Paulo. Fica comigo que não precisa morar em São Paulo. Eu vou te explicar como você estuda no Instituto Simas de Ensino e você tem a nossa credencial, a nossa titulação para que você se destaque. Não importa a sua cidade, não importa o estado. Tá bom? Você vai aprender com especialista. É a melhor forma e a mais segura para você chegar ao seu sucesso profissional. O que significa? No Instituto Simas de Ensino, os professores, eles têm um conhecimento teórico, mas eles também são da prática. Eles atuam, eles trabalham, eles operam nos equipamentos. Eu acredito que dessa forma fica muito mais fácil para transmitir o conhecimento. Essa foto, eu gosto demais dela porque foi o momento que nós trouxemos o autor do Tratado de Radiologia para o Brasil. O John Lampiano, ele veio fazer um curso dentro do Instituto Simas de Ensino. Ele participou também do nosso congresso e foi um momento, foi um marco para a gente no Instituto Simas de Ensino porque mostrou que a principal personalidade da radiologia, o tratado está em mais de 40 países, ele esteve no Instituto Simas de Ensino, ele fez questão de colocar o nosso avental, o nosso jaleco para fazer a sua apresentação, a sua aula. Então, a gente ficou muito feliz com isso, sabe? Porque não foi fácil trazer o John para o Brasil e quando a gente trouxe, a gente mostrou para os profissionais que realmente o nosso objetivo é sempre oferecer o melhor. Olha só, que condição especial que nós vamos te apresentar. Nós, para o ano de 2024, nós teremos os cursos de técnico em radiologia, pós-técnico em mamografia, pós-técnico em tomografia. Nós teremos aulas presenciais, então aqui presenciais, mas olha que interessante, para você que não mora em São Paulo, nós temos aulas também ao vivo e online. Significa que você pode estar na sua casa e você pode estudar com os nossos professores. Nós teremos também a pós-graduação em mamografia e a pós-graduação três em um, tomografia, ressonância e medicina nuclear, também presencial e também ao vivo e online. Então, você tem essa facilidade, a pandemia trouxe isso de facilidade para os profissionais da área de radiologia, principalmente, porque até então não se podia estudar online, agora você pode estudar no conforto da sua casa. Então, a gente vai chegar até você. Para quem vai para a unidade presencial, nós estamos ao lado do metrô Paraíso, muito perto do metrô, há dois minutos do metrô Paraíso. Nós temos um programa e nós trabalhamos a empregabilidade dos nossos alunos. Nós temos um mural de vagas. Qual é o meu objetivo? Eu sempre preciso mostrar para o meu aluno que existem oportunidades e que ele só precisa de uma única oportunidade. Então, nós vamos lá para o mural de vagas e nós postamos as vagas. E eu quero que ele olhe para aquele mural de vagas e ele tenha o desejo de fazer parte daquele lugar que está contratando. E depois, que ele vá para o mural dos alunos, que são os alunos de sucesso. E nós temos o estágio também garantido aqui no estado de São Paulo. Olha aqui, o mural de vagas. A gente sempre atualiza esse mural de vagas a cada 15 dias. Eu tenho uma equipe especializada no RH que fica buscando essas vagas e eles ficam a cada 15 dias alimentando o mural de vagas. Os alunos passam pelo mural, eles veem lá as vagas ou os parceiros. Nós temos vários parceiros também que enviam solicitações querendo contratar os nossos alunos e eles acabam se candidatando a essas vagas e uma boa parte desses alunos entram no mercado de trabalho e quando eles entram eles vêm para o mural dos alunos de sucesso. Aqui, vocês já viram vários depoimentos que eu posto no Instagram, até no YouTube. Vários alunos falando o seguinte, quando eu olhei aquele mural, eu queria fazer parte dele e hoje eu faço parte. Alunos comemorando que eles estão contratados. No começo da aula vocês viram vários depoimentos, no final a gente posta novamente vários depoimentos de alunos que chegaram ao sucesso profissional. E aqui, algumas provas para você para dizer que o Simas realmente, ele não só forma como ele consegue dar uma boa formação para esse aluno ser inserido no mercado de trabalho, aqui nós realmente trabalhamos a empregabilidade dos nossos alunos, ficamos o tempo todo buscando parcerias, buscando entender o que o mercado espera do profissional e a partir do momento que a gente identifica, a gente traz conteúdos para esse aluno ter mais conhecimento que os seus concorrentes e dessa forma se destacar no mercado de trabalho. Por exemplo, você não vai ver nenhuma escola fazendo isso que nós estamos fazendo. Entrar todos os dias, 8 horas da noite para dar uma aula para você com um especialista de um conteúdo relevante. Nós vamos fazer isso todos os dias, às 8 horas da noite. Coloca na sua agenda, convida os seus amigos porque nós estaremos aqui. Quando a gente faz isso por você, a gente está te dando a oportunidade de ter mais conhecimento que os seus concorrentes. Nós temos mais de 70 cursos gratuitos que você pode se inscrever e também você vai ter conhecimento que os seus concorrentes não têm. Você tem as mentorias, capacitações, as especializações, os programas que nós preparamos para realmente te preparar para o mercado de trabalho. Isso é preparar você para a sua empregabilidade. Nós temos na unidade presencial um equipamento de densitometria óssea, um equipamento de mamografia, simuladores para você já simular esses posicionamentos para você ir para o estágio de forma mais tranquilo, de forma mais tranquila para que você não fique com tanta insegurança, que é normal, ansiedade é normal para o recém-formado. Então, a gente quer realmente te preparar para que você chegue nesse momento do estágio com conhecimento. Olha só, na mamografia a gente não aceitamos homens, nós não aceitamos homens, somente mulheres, porque elas praticam uma na outra e elas ficam ali o tempo todo quando chegam naquele módulo prático fazendo práticas. Então, sai com uma bagagem incrível, as alunas adoram essa parte do curso, que é a parte prática. E agora a deistometria óssea, que também vai dar esse poder da pessoa conseguir fazer a prática antes de chegar no campo de estágio. Aqui, a nossa maior sala, que é a sala da mamografia, olha só, a quantidade de negatoscópios, equipamento para que você possa trabalhar imagens, para que você possa posicionar, realmente, te dar uma condição para você se tornar uma profissional melhor preparada. Nós vamos te dar algumas condições para você fazer a sua inscrição, tá bom? A gente vai colocar o link aqui na parte de comentários, então você pode clicar no link e ir direto lá para o WhatsApp, onde nós temos uma equipe que vai te atender, tá bom? Então você clica nesse link e vai direto falar com a nossa equipe. e a palavra secreta para você conseguir o desconto para você estudar no Instituto Simas de Ensino, quando você chamar a nossa equipe é sempre Simas 2024. E o que você ganha quando você se inscreve com esse link exclusivo? Você vai ganhar mais de 50% de desconto na matrícula, então você vai ganhar esse benefício, a gente não está oferecendo isso só para quem está no YouTube, só para quem está buscando se preparar que nós vamos dar essa condição. Então é um link exclusivo para você conseguir o seu desconto e você só vai conseguir esse desconto aqui na área de bate-papo, aqui na área de chat, ou na descrição que depois quando acabar a aula eu coloco ali na descrição do YouTube. E você quando entrar em contato através desse link do WhatsApp, quando você entrar em contato com a nossa equipe, basta você falar sempre em cima em 2024, você vai ter 20% de desconto em todas as mensalidades até o final do seu curso. Então faz isso, clica no link, chama esse link do WhatsApp, chama a nossa equipe e fala o seguinte, sempre em cima em 2024, a nossa equipe vai te atender e vai te conceder o desconto. Para você fazer a sua matrícula com desconto de mais de 50%, basta você clicar no link que eu vou postar no chat e que vai ficar após acabar a aula vai ficar ali na descrição do vídeo e você também vai conseguir pagar a sua matrícula com desconto, tá bom? Aproveita, a gente não sabe até quando a gente vai deixar isso disponível, por quê? Porque são poucas vagas, nós temos poucas vagas para esse programa do YouTube, é uma, um projeto que a gente está fazendo esse ano, inovador, até então nós não fizemos isso e nós estamos lançando isso agora para que você aproveite a melhor oportunidade, tá? E aqui sempre eu gosto de mostrar essa imagem que nós sempre temos dois caminhos a seguir. O caminho do fracasso é o caminho que você está hoje, não significa fracasso, significa que você está numa zona de conforto e você precisa tomar uma decisão e a decisão é você ir em busca do seu sucesso profissional e é o que eu desejo para todas vocês, para todos vocês, que você realmente busque mais conhecimento que os seus concorrentes, que você se capacite, que você se prepare, que você vai em busca do seu sonho. O que eu mais vejo aqui, o que eu mais comemoro com os nossos alunos é a possibilidade deles realizarem os seus sonhos. E ele, como que ele realiza o sonho? Quando ele chega no mercado de trabalho, quando ele conquista a sua oportunidade, é desta forma que ele realiza o seu sonho e é desta forma que eu quero que você também realize o seu sonho, que você tenha essa meta e que você consiga atingir essa meta. Nós do Instituto Cimas de Ensino estamos torcendo para isso, que você consiga e não esquece, amanhã, às 8 horas, estaremos aqui com mais uma aula. Meu nome é William, eu tenho 30 anos, eu iniciei aqui no Cimas com um curso de tomografia e ao decorrer do curso eu consegui uma vaga que eles me deram uma oportunidade enquanto eu estava fazendo o curso. Elas estão fazendo a matrícula, estou aqui com a Esmeria e aí conversando com a Esmeria